Nós vamos falar de um projeto super bacana, que aliás nós falamos no ano passado no JR23 sobre essa novidade, com uma entrevista ao vivo do local onde a apresentação acontecia. Aliás, está começando uma apresentação nesse momento, começou por volta das 7 horas da noite, já são 7h16, na cidade de Morragudo. Mas eu sei que outras cidades também vão ser atendidas com o Cine Solar, que está de volta. E ainda bem, né, Kine, porque coisa boa tem que voltar, não só coisa ruim, é problema em cima de problema. Então, coisa boa, bacana, tem que ser destacada, e esse aí é um projeto extremamente importante. Aliás, todas as prefeituras poderiam fazer a parceria e trazer isso para as suas cidades. Com toda certeza, Samuel, o centro, o lazer, a diversão, são muito importantes para a qualidade de vida, o bem-estar da população. E o que você falou, vem a calhar, as prefeituras devem correr atrás, devem sim fazer parcerias. E essa é uma dessas experiências maravilhosas, a experiência do Cine Solar, o primeiro cinema itinerante movido à energia solar do Brasil, que chega à região de Franca, mais uma vez, na cidade de Morragudo. A apresentação está acontecendo neste momento, amanhã será em Restinga, na quadra da escola Lázaro Cassimiro de Lima, e na quinta-feira, na cidade de Rifaina, no Parque Ecológico Geraldo Jorge. Com atividades culturais gratuitas para a população e com patrocínio da CPFL Energia e apoio do Instituto CPFL e das prefeituras municipais, serão exibidos cuita-metragens. E olha, o filme Raia e o Último Dragão. Além das sessões, o evento conta com distribuição de pipoca e o público pode visitar o furgão, que carrega todo o cinema e se transforma numa estação móvel de ciências. Também de arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. O Cine Solar, que em 2023 completa 10 anos, transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou, Samuel, cerca de 1.870 sessões com exibição de 180 filmes e mais 576 oficinas para cerca de 284 mil pessoas, de quase 600 cidades, em mais de 23 estados, além também do Distrito Federal. O projeto já percorreu mais de 250 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais, principalmente às nacionais, promovendo ações e práticas também sustentáveis. A inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar faz parte desse projeto realmente maravilhoso, Samuel Sintra. Pois é, são várias situações envolvidas num projeto realmente muito bacana e que merece todo o destaque. É o sonho de muita gente ir ao cinema. Aliás, não é porque alguém pode ir hoje, porque custa caro esse tipo de passeio. Então, você acaba oferecendo para aquelas pessoas que têm menos condições ou que não têm condições nenhuma de acompanhar, de vivenciar essa experiência, de estar numa sala de cinema, de viver aquele momento ali e acompanhar um bom filme. E, por outro lado, a preservação, a conservação, na verdade, sustentabilidade com a geração de energia limpa, que também deveria ser mais estimulada para as pessoas mais pobres.